E aí galera, tudo bem com vocês? Acho que até as pedras da rua já sabem que Mano Menezes não é mais o treinador do Cruzeiro e já se inicia a busca aí por um novo comandante. Acho que sobre o trabalho do Mano, tudo que a gente tinha que falar já foi dito, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, conquistou quatro títulos por aqui, mas convenhamos que as coisas não vêm dando certo há muito tempo, essa sequência ridícula de uma vitória em 18 jogos mostra isso. E agora é hora da gente pensar em novas possibilidades, novas opções, porque o Cruzeiro precisa reagir na temporada, já que o rebaixamento nesse momento é uma realidade muito próxima do nosso clube. Então a ideia desse vídeo é falar aqui sobre as principais opções de treinador que têm sido ventiladas no comando do Cruzeiro. E desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer aí qual deles você acha que seria a melhor opção. Vou falar de vários nomes aqui, dando a minha opinião sobre eles. E começo com aquele que vem sendo considerado o favorito para assumir o comando do Cruzeiro, que é Dorival Júnior. O técnico já passou pelo Cruzeiro em 2007, inclusive conseguiu levar o Cruzeiro de volta à Copa Libertadores, foi trocado no final da temporada pelo Adilson Batista. Dorival está sem clube desde o final do ano passado, quando deixou o Flamengo, ele fez até uma boa campanha no Flamengo, pegou o time carioca em crise e conseguiu minimamente botar o time nos trilhos. Organizou o Flamengo de uma forma mais ofensiva, barrou alguns medalhões, especialmente o Diego Alves goleiro. E eu acho de fato que o Dorival seria sim uma boa opção para treinador do Cruzeiro. Só deixando bem claro, eu estou fechando esse vídeo aqui por volta das 5 da tarde, tá? Dessa quinta-feira. Então até o momento não há nenhum treinador oficial. Mas entre todas as opções eu concordo que o Dorival Júnior seria um bom nome. É um cara que historicamente monta times ofensivos, tem problema para armar defesas, isso também é um fato. Mas eu entendo que nesse momento o grande problema do Cruzeiro é realmente fazer gol, né? São oito partidas sem balançar as redes uma vez sequer. Então é uma área que a gente precisa atacar. E a questão do Cruzeiro não é simplesmente motivação. A gente não precisa apenas de um técnico que vá motivar jogadores. A gente precisa de um técnico que treine o time. Porque definitivamente os métodos do Mano Menezes não estavam funcionando mais no final dessa passagem. Outro treinador muito cotado é Abel Braga, que deixou recentemente também o Flamengo, né? Ironicamente dois técnicos que trabalharam recentemente no Clube Carioca. No caso do Abel eu acho que seria a pior opção possível porque além de ser um medalhão, um técnico que gosta exatamente de trabalhar com medalhões e que é extremamente próximo de Fred e Thiago Neves, por exemplo, que são dois jogadores que eu acho que merecem todas as críticas do mundo, o Abel é um cara que tem um modelo de jogo muito parecido com o Mano Menezes. O Flamengo desse ano mostrava isso inclusive contra times pequenos no Campeonato Carioca. É um técnico que tenta montar o time mais fechadinho pra jogar em contra-ataque, né? Ter o tal time reativo e não é isso que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de uma sacudida nessa questão aí, porque esse negócio de jogar fechado e explorar o ataque apenas na qualidade individual dos jogadores, a gente já tá vendo que não funciona. Outro nome que foi citado recentemente, Marcelo Oliveira, que fez aí trabalho bom no Cruzeiro 2013-14, dois títulos brasileiros. Parece que alguns diretores do Cruzeiro gostam do nome dele, mas eu entendo que não seria uma boa opção porque o Marcelo Oliveira vem colecionando trabalhos ruins desde que deixou o Cruzeiro. O próprio Palmeiras 2015, onde ele ganhou uma Copa do Brasil, não foi um bom trabalho. Mesmo com o título ele quase caiu. O Alexandre Mato segurou ele pro ano seguinte e o Palmeiras o mandou embora ainda no meio da disputa da Libertadores, porque foram eliminados na fase de grupos. E desde então o Marcelo passou sem sucesso por Atlético, passou por Fluminense, passou por Coritiba. E a constante desses times é que todos eles lutaram na parte de baixo ou, no caso do Coritiba, até foi rebaixado. Então eu acho que esse não é um bom momento pro Marcelo Oliveira voltar ao Cruzeiro, até porque a gente já tá numa crise. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um treinador que seja um pouco mais inventivo. O Marcelo a gente sabe como funciona, é 4-2-3-1, é sempre aquele mesmo modelo de jogo, que funcionou muito bem em 2013-14, mas desde então não conseguiu mais bons resultados. Alguns treinadores que até já passaram pelo Cruzeiro, que são caras bem veteranos, tipo o Celso Rotti, Osvaldo de Oliveira, esses aí eu acho que não tem nem que entrar em cogitação, tá? O Cruzeiro não pode nem pensar no nome desses caras, não tem nenhum sentido contratar esse tipo de treinador no momento. Assim como não acho interessante buscar caras como Jair Ventura, Zé Ricardo, esse tipo de treinador que até apareceu de uma maneira interessante, era promissor, mas nos passos seguintes acabou tropeçando nas próprias pernas. O Zé Ricardo não emendou bons trabalhos. O Jair Ventura também se mostrou um técnico de uma nota só, um técnico muito parecido com o estilo do Mano Menezes. Então passa um pouco também pela questão de modelo de jogo. O Jair Ventura é um técnico jovem, mas o fato de ser jovem não significa que ele seja um técnico moderno e capaz de montar times ofensivos. As pessoas têm suas limitações e têm suas preferências de futebol. Eu não defendo nesse momento a contratação de nenhum treinador estrangeiro, embora ache que os treinadores brasileiros são muito fracos em relação aos argentinos, por exemplo. A questão é, como a gente viu em 2016 com o Paulo Bento, quando você contrata um estrangeiro no meio do campeonato brasileiro, esse cara demanda um período de adaptação e até ele se adaptar a gente pode perder uma quantidade muito grande de pontos que nos levaria para a segunda divisão. Por isso eu entendo que a gente precisa de um treinador bem adaptado ao futebol brasileiro, que conheça muito bem a nossa realidade. Até porque a necessidade de recuperação no campeonato é urgente, a gente já precisa começar a ganhar a partir desse fim de semana no jogo contra o Havaí, que a propósito vai ser comandado o Cruzeiro pelo Ricardo Rezende, que é o técnico do Sub-20. E já aproveitando para falar sobre ele, o considero um treinador promissor, ele é um cara que pode sim se tornar um bom técnico, mas nesse momento eu não acho que ele esteja pronto para trabalhar no nosso time principal, simplesmente pelo fato de que, um, o modelo de jogo dele é muito parecido com o humano. Se você pegar, por exemplo, a campanha do Cruzeiro no brasileiro Sub-20 agora, o Cruzeiro tem uma boa defesa e um dos piores ataques. Para ilustrar com números, após nove rodadas na competição, o Cruzeiro marcou apenas seis gols e tomou apenas seis gols. Ou seja, é um time extremamente Mano Menezes, né? É o time que prega aí o anti-futebol e eu acho que nesse momento não é uma boa ideia a gente manter esse estilo. A gente precisa de alguém mais propositivo. A Dilson Batista é outro nome que muitas vezes as pessoas comentam, mas eu sinceramente acho muito improvável e, como eu já falei, eu não acho que a questão do Cruzeiro seja meramente motivação. O Adilson, naquela passagem pelo Cruzeiro, ele foi bem, ele montava um time ofensivo, é um treinador que eu gosto bastante, é um cara que eu acho que tem uma ligação com o clube que vai durar para sempre. O problema é que, a exemplo do Marcelo Oliveira, os trabalhos recentes do Adilson Batista não o credenciam a ter uma oportunidade num clube como o Cruzeiro. Então eu, sinceramente, não buscaria o Adilson nesse momento. Eu acho que é uma opção muito arriscada. E coloco nessa mesma bacia o nome do Lisca, né? O Lisca doido, que ano passado fez um trabalho espetacular à frente do Ceará, recuperando o time e salvando da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, era um time dado como um rebaixado certo e ele conseguiu com um grande trabalho. Não foi só a motivação, o Lisca tem sim boas qualidades como treinador. O problema é que ninguém ganha esse apelido de doido por acaso, né? E o Lisca arrumou briga com praticamente todo mundo do Ceará, pessoal do staff, pessoal do clube, jogador, e acabou sendo demitido depois de um tempo justamente por causa desse desgaste que ele gera. Então é outro nome que eu não buscaria nesse momento, embora reconheça bastante qualidade no trabalho que ele faz. Eu vi que fizeram uma enquete e a torcida do Cruzeiro escolheu o Marcelo Gajardo como a melhor opção para treinar o Cruzeiro. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, não existe a menor hipótese nem do aspecto econômico, nem da questão do Gajardo ser praticamente dono do River Plate, nem para a seleção argentina ele quer sair do River para trabalhar. Então esse cara é totalmente fora de cogitação, assim como técnicos que vem fazendo bom trabalho recentemente, tipo o Sampaoli, o Fernando Diniz que não faz um trabalho tão constante assim, está brigando na parte de baixo, mas é um cara que monta um time bem ofensivo, o próprio Roger Machado lá no Bahia, o mesmo se aplica a Rogério Senna do Fortaleza, Thiago Nunes do Atlético Paranaense, esses caras são sem chance, eles não vão abandonar o barco no meio do campeonato para vir treinar o Cruzeiro. Se fosse pensando numa mudança de temporada, tipo assim, pensar num técnico para trabalhar em 2020, poderia até pensar no caso, poderia se fazer uma consulta, mas nesse momento nenhum deles vai largar o clube para vir para o Cruzeiro. E entre todas as opções, reforço que eu acho que o Dorival é o que tem mais chance de dar certo, justamente porque eu acho que o método de trabalho dele poderia complementar uma base que a gente já tem no mano, né? Tanto que atualmente o Cruzeiro melhorou até o desempenho defensivo, está longe do ideal, a gente ainda segue cometendo muitas falhas, como os gols de rebote sendo tomados aí constantemente, mas o time melhorou defensivamente depois da parada para a Copa América, mas não faz gol. Eu acho que o Dorival conseguiria acrescentar na base de trabalho dele justamente mais opções de ataque. Fiz a minha avaliação e gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários, tá? Qual é o treinador que você gostaria de ver trabalhando no Cruzeiro nesse momento? Só peço que se atente a opções que são minimamente possíveis. Até porque Klopp, Guardiola, Pochettino, Mourinho, esses caras não são opções possíveis para um clube como o Cruzeiro e nessa crise financeira que a gente vive. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião como um todo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!